Música Você é seu? É, nós estávamos falidos, apóstolo E Deus abriu essa porta Quem estava falido? Você, seu marido? Hã? Era, nós tínhamos um posto Patrocínio, Minas Gerais, Triângulo Mineiro Patrocínio? É Olha lá já tem patrocínio então Tem Se eu quiser botar um programa lá, eu vou entrar com patrocínio Com toda força Que bom Ali é uma loja? É, é uma loja de lubrificantes Ai que benção E nós tínhamos um posto de gasolina, uma base de petróleo Nós chegamos no pó E nós viemos aqui, pedimos ao senhor Nós subimos, que só lembra dele Ele perdeu a visão Eu lembro Aí nós só profetizou Nós estávamos desorientados Porque nós não tínhamos onde mais recorrer Aí o senhor abençoou Nós abrimos essa loja Uma loja de materiais de construção E Deus está operando tremendamente Com essa crise Nós não tivemos crise Só pensa Que bom Ah, eu gosto de ouvir isso Obrigado